Estou aqui na rua Aratuba, no bairro das cidades, me ouvi os moradores porque fizeram o calçamento aqui, o asfalto, né, que interliga o bairro da Catingueira e bairro das cidades, mas ficou muito perigoso depois que fizeram esse asfalto, não é isso? Com certeza, bota perigoso nisso, já teve três acidentes aqui, um dedo, o rapaz ficou ali, aí o povo rachado pra cá, aí outra moto caiu aqui, outra moto, o rapaz falou que caiu com o menino ali, Aí na minha casa aqui, o carro quase entrava com tudo, derrubava o muro, e eu tenho criança pequena, e não sou eu, a vizinhança também, precisa de mais, urgentemente, precisa de quebra-mola, não só um, dois, dois quebra-molas e a divisão, porque já começou errado, Jonas, fizeram a pista, mal feita, nem fizeram a divisão, nem fizeram o quebra-mola, e aí, como é que fica? Aí eu quero uma providência, entendeu? O mais rápido possível. O senhor mora aqui também? Também, eu sou vizinho dela, aí eu tenho cinco crianças, aí fica chato pra gente estar incomodando os outros, né, e tá incomodando a gente, o menino mesmo teve um acidente aí, o menino caiu com a criança, na traseira do carro, aí fica a merced do que tá, né, foi civil, mas também, com a pensação, deixaram a desejar. Ele colocou umas pedras ali, mas não ajuda nada não, se um carro vir com tudo, ele entra com tudo, dentro da gai, bater no quintal. Aqui a rua Aratuba, né, a rua principal aqui do bairro, fez o asfalto aqui, realmente, tá muito perigoso, a gente não tem nem onde passar aqui, né, onde os pedestres passam, não tem acolchamento, é só mesmo a pista, é perigoso mesmo, aqui de frente, vocês estão vendo aí nas imagens, depois, né, tá mostrando aí, As casas ficam bem próximas aqui, bem coladas aqui a pista, e não tem nem onde os pedestres passarem, é muito perigoso, então a gente pede aí o secretário da STTP, pra mandar uma equipe nesse local, nessa pista, pra ver aí o que é que pode estar fazendo aqui, com relação aos moradores aqui da rua Aratuba, que tá muito perigoso aqui essa pista, depois que fez esse asfalto. Ficou muito bom, o acesso ficou ótimo, mas tem que também ter a participação aí da STTP aqui nesse local. Ficou de vir fazer esses quebra-mola de recente e não vieram. Não vem, né. Ficou de vir fazer e não vieram, foi. Ficou, eles vim com isso, quebra-mola e não vieram fazer. Não vem, se não tiver exigindo mesmo, de verdade, eles não vêm, eles ficam acomodados, eles são acomodados, eu tô seriamente chateada com eles. E você fica chato, né? Tô seriamente chateada, porque eu tenho duas crianças pequenas, não posso nem colocar minhas duas crianças pra brincar ali, porque o carro pega com tudo. Pega com tudo. Ah, tá perigoso, bota perigoso nisso. Tá demais, não tem acolchamento, não tem divisão, a mão esquerda, a direita. Foi muito mal feita essa pista, a verdade é essa. Demais, muito mesmo. Vim gente bagunçando em moto, 24 horas, 10, até 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. A gente mora surdinha aqui e não dorme, certo? E meu marido é doente, é deficiente e vou operar ele e ele tá doente lá, tá lá. Tô pra todo mundo ver a condição que ele tá. E precisando mais, e mais precisando. Tá mais precisando, um cabra carente, um cabra carente, precisando. Certo? Quebra-mola. Certo? Quebra-mola. Quebra-mola, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui lá embaixo. Tá aí a gente que ajuda, né? Ajuda pra gente ter o mesmo sossego.